Música Vamos acompanhar as 31 motocicletas Nessa primeira corrida do dia Vamos acompanhar, ao invés de 12, como eu disse há pouco, 10 voltas Corrigindo, portanto, a corrida para a CB300 Os pilotos já vão se preparando para fazer, portanto, a volta de apresentação E neste exato momento ele sai Neste exato momento ele sai É muita moto e o público se levanta da arquibancada para curtir Neste exato momento a volta de apresentação eles vão no S do Sena Público sempre chegando lá fora Vemos a fila, muita gente chegando Daqui a pouquinho nós vamos para a largada Fazer um S do Sena Tem com a moto 28 o Pedro Sampaio, 200 é o Rubem Pacheco, 35 é o Marcelo Ioma, 675 é o Celso Pimenta, 95 é o Murilo E olha só, vejam só, rapaziada que vai curtindo as emoções do Móbio Pirelli Superbike, a sua quinta etapa Vamos acompanhando, vejam só Enquanto os pilotos vão fazendo a volta de apresentação Nós vamos acompanhando Trinta e uma motocicleta Meu amigo, é moto hein Com a moto de número 95 é o Murilo Grandino, 50 é o Alex Alvarenga, 2 é o Johnny da Silva, 168 é o Alain Venhove, 131 é o Alexandre Nogueira, 372 é o Marcos Tuba, 73 Opa, virou a tela aqui, a gente já passa já o 73, o 84 é o Anderson dos Santos, 30 Silvio dos Anjos, 366 é o Renato dos Santos Aí nós temos agora sim, 73 é o Pierre Balducci, com a motocicleta de número 73, o grid com 31 motos, nesse exato momento os pilotos Já vem em direção, já vem em direção ao alinhamento do grid Já vem em direção ao alinhamento do grid A bandeira vermelha aqui na mão do diretor de prova Aliás, do diretor de pista e nós vamos para a largada Moto 4, 4, 6 do Paulo Fernandes, 7, 7, 7, Eduardo Acama, 5 O Edson, vejam só os pilotos, já vão chegando, já vão alinhando aqui para a largada, é a primeira largada do dia É o Móbio Pirelli Superbike e a temporada 2012 E já vamos para o procedimento de largada, serão 10 voltas E a briga acirradíssima para todo mundo que vai acompanhando Também pelo superbike.com.br Os pilotos já vão se preparando para fechar o grid 38, José Ferrão, 32, Cristiane Trentin, 126, Regis Primo, 72 é o Marcelo, 58, João Vitor 31 motocicleta Vejam só, vamos agora para o procedimento de largada A bandeira vermelha vai saindo E nós vamos agora viver o momento e a emoção da largada Atenção São Paulo, vamos com a primeira largada de hoje E aí, está valendo Largaram Copa CB300, Zeca e Honda, valendo a partir de agora Atenção São Paulo, que é uma das 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 Amém. 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 E vamos que vamos, vem para a passagem do primeiro colocado aqui e nesse momento nós temos a bandeira amarela, primeiro colocado passa, vejam só os pilotos aqui já na reta de chegada, vem para fazer a passagem, a motocicleta de número 25 nesse exato momento fazendo a passagem na primeira posição, entra no S do Sena, Igor Calura já vai fazendo a primeira colocação nesse exato momento. A bandeira amarela pintou, os pilotos diminuem a velocidade, não pode haver ultrapassagem. Continuamos com a bandeira amarela, os pilotos vão agora aguardar a direção de prova, se tiver a bandeira verde retoma, portanto, a largada totalizando 10 voltas. São as emoções do Móbio Pirelli Superbike e hoje imperdível Super Show com a equipe Força e Ação, teremos uma prévia e logo após a corrida da Superbike nós teremos um Super Show na íntegra para você com a equipe Força e Ação. www.superbike.com.br Bandeira amarela neste exato momento, procedimento de pista sendo realizado, nós vamos acompanhando e assim que finalizar o procedimento de pista aí nós retomamos com a bandeira verde, retomamos em alta velocidade. É o Móbio Pirelli Superbike, patrocínio Móbio Sangue Novo para sua moto, Pirelli Potência não é nada sem controle, Pirelli Diablo Rosso 2, esse é o modelo do seu pneu, Moto School, Honda Asas da Liberdade e Diafrague Motopeças. Nós vamos acompanhando a rapaziada também que adquiriu o paddock, está fazendo a visitação no box, nós teremos sorteios hoje de uma motocicleta, é meu amigo Móbio Pirelli Superbike presenteando você com uma motocicleta, rapaziada que preencheu o cupom, está concorrendo. Teremos sorteios de capacete também, daqui a pouquinho nós vamos trazer um lançamento para vocês, já já para quem gosta de novidade, se você gosta de motocicleta, gosta de novidade e se gosta de novidade vai curtir aqui já já o super lançamento que a gente mostra para vocês. Procedimento de pista, os pilotos todos alinhados no miolo da pista já vem, agora subindo em direção a reta de chegada. 31 motocicleta, 31 motocicleta, são as emoções do Móbio Pirelli Superbike, a temporada 2012, a quinta etapa aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Ainda em bandeira amarela, vão completando mais uma volta, vão para a volta de número 2 já em bandeira amarela. E com isso a corrida acabou ficando mais curta, já que completam agora a segunda volta em bandeira amarela, com isso ficou complicado para o líder, para o Igor Calura que na largada tentou abrir uma vantagem, só que daí já pintou a bandeira amarela logo na sequência e ficou difícil, porque está todo mundo alinhado agora. www.superbike.com.br www.superbike.com.br High Speed Brasil A rádio transmitindo também o áudio do evento, nós vamos acompanhando Estamos no procedimento de pista Vamos aguardar provavelmente nessa próxima volta, talvez nós já tenhamos a bandeira verde Já vamos preparando, porque aí é o seguinte Nessa largada vai contar bastante, nós estamos na volta de número 2 Restando 8 voltas para o final Rádio Amém. E os pilotos já vão entrando ali na curva do lago e agora já preparando e a moto 25 puxando a fila neste exato momento. São as emoções do Móbio Pirelli Superbike. Será que vai pintar a bandeira verde já nessa volta, meu amigo? Vamos ficar aqui aguardando. Já fazem agora a subida, entram agora em direção à reta que leva ao arco de chegada. São as emoções do Móbio Pirelli Superbike. E lá vem moto de novo. Logo na sequência, dando continuidade a toda a programação, nós teremos a Copa Kawasaki Ninja 250. E olha só, bandeira verde. Recomeça em alta velocidade as emoções da Copa CP300. E já foi todo mundo mergulhando para o S do Senna. Motocicleta de número 25 puxando a fila. Vamos acompanhando as emoções, portanto, desta relargada. Volta de número 3 agora. Dez voltas no total. Recomeçando em alta velocidade. Já vão pela reta oposta. E o Igor Calura faz a liderança da prova até o momento com a moto de número 25. Vejam só, entrando na curva agora. Aí tome redução. Em média velocidade. Agora acelera. Despeja a potência da sua CB300. E vejam só que o Igor já consegue uma pequena vantagem neste exato momento, hein. Já consegue uma pequena vantagem neste exato momento. Trazendo a motocicleta de número 25. Lucas Teodoro, 41, é o segundo. O David Oliveira com a moto 16, é o terceiro. Michel Veludo com a moto 4, é o quarto colocado. E o Maurício Venhovem com a moto de número 17, é o quinto colocado. São os cinco primeiros colocados da prova. Rapaz, o Igor foi embora, bicho. Tá acelerando ali, ó. Vejam só, piloto passando por fora. Olha a disputa ali. Por posições. E aí a briga entre os dez primeiros colocados. Vejam só, o Pedrinho Sampaio no meio ali do bolo. Se espremendo ali pra fazer a ultrapassagem, meu amigo. Ultrapassar por fora ali, não é brincadeira não. Vejam só, eles vão quase se tocando roda com roda. E já vem agora. Tá aí os cinco primeiros. O Igor Calura. O segundo é o Lucas Teodoro, David Oliveira, Michel Veludo e o Venhovem. Os cinco primeiros colocados da prova. E a galera já acompanha no superbike.com.br. A transmissão com imagens, áudio, high speed Brasil também junto com a gente. Olha só. Vejam só, rolando ultrapassagens e agora tome acelerador. E lá vem o líder completando mais uma volta. Vamos ver qual é a diferença dele pro segundo colocado. Já abriu uma vantagem relativa. Vamos ver. Passa o primeiro colocado. Passou o resto do pelotão. Vamos acompanhando, portanto, as emoções. O líder. Vejam só a briga do segundo, do Lucas pro David Oliveira. Motos de número 16 e 41. Bicho pegando ali também. Vai trocando de posições a todo momento. Daqui a pouquinho teremos um lançamento, um super lançamento por aqui. E você curtindo a diferença de um segundo, 295. Foi embora. Acelerando o Igor Calura. Olha só a motocicleta de número 17. E vem por fora. Pra tentar fazer uma tangência diferente. Chegou um pouquinho mais rápido. E nós vamos conferindo. Já já também a largada da Copa Ninja 250R. Vamos acompanhando as emoções do Móbio. Pirelli Superbike. Oferecimento Móbio Sangue Novo pra sua moto. Pirelli Potência. Não é nada sem controle. Ronda Asas da Liberdade. Diafrague Motopeças. E Motoschool. Está aí o Lucas Teodoro aparecendo pra vocês aí na tela. Com a motocicleta de número 41. E ele já vem sendo ultrapassado pelo David. Botou de lado ali com a moto de número 16. Olha lá. Já fez a ultrapassagem. E agora, meu amigo. Tem que recuperar. Tem que tirar ali a desvantagem. Vamos acompanhando neste exato momento. Na repetição ali uma ultrapassagem. Vejam só o piloto com a motocicleta amarela. Acabou perdendo três posições. E agora eles voltam. E o líder já abriu vantagem, amigo. Já abriu vantagem. A diferença era de 1 segundo 295 milésimos. E temos mais três motocicletas brigando pela segunda posição. Vejam só que coisa impressionante. E a prova vai sendo disputadíssima. Lá vem o primeiro colocado. Pra completar mais uma volta. E a disputa pelo segundo lugar está aí na tela. Motos 4. 17. 41. Que que é isso, meus amigos. Olha o Michel Veludo tentando botar por fora. Entrando agora no oeste do Senna. Ai, 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 ai. Que bonito é a disputa do Móbio Pirelli Superbike. Sensacional. O Michel botou por fora. Perdeu tangência. Restando cinco voltas. Pra finalizar a prova neste exato momento. O líder foi embora, amigo. Foi embora. Motocicleta de número 25. A diferença subiu. Dois segundos 998. Vejam agora. Vejam agora. Braço com braço. Os pilotos ali vão brigando por posições. E a motocicleta de número 17 na segunda posição. Olha só. Já vem pra perder, hein. Moto 41 já vai pressionando. Vamos ver. É a briga pela segunda colocação. O líder foi embora. Tá fazendo a corrida de administração. Acelerou forte. Agora, pra se ter uma ideia, tem seis motocicletas brigando pela segunda posição. Sensacional as emoções do Pirelli Móbio Superbike. Olha só. O Maurício Venhovem com a motocicleta de número 17. Se defendendo como pode. Pra poder sustentar essa segunda posição da prova. Sensacional. Pega Moto 17 na segunda posição. Mas sem tranquilidade. Mas sem tranquilidade. Vejam agora. E ele já vai ser ultrapassado. Perdeu a tangência da curva. Mesmo assim conseguiu recuperar. E olha agora. Vejam só. Vejam só. 50. Tem penalização pra moto 50 e a moto 777. Mas você viu há pouco ali que é o seguinte. Teve um piloto que saiu pra fora da pista. Acabou saindo pra fora da pista. E o líder vai passar. Pra completar mais uma volta. E a briga pela segunda posição continua. Agora cinco motocicletas. Cinco motocicletas passando. Vejam só. Já passa o líder. Sensacional. Neste exato momento. O primeiro colocado já vai passando. E restando quatro voltas pro final. Olha só. Entrando os cinco pilotos disputando a segunda posição no S do Senna. É bonito. É o Moto Velocidade. É o Móbio Pirelli Superbike. E a galera acompanhando pelo www.superbike.com.br. E daqui a pouquinho nós teremos o Super Show com a equipe Força e Ação. E o líder foi embora, amigo. Tá aí na repetição pra você. Olha. Vejam só. É impressionante como fazem curva essas motocicletas. E aí de novo. E o pega continua. Agora é ao vivo pra você. Vejam só. Igor Calura na primeira posição. Lucas Teodoro é o segundo com a moto 41. A diferença já subiu pra cinco segundos. Dos quinhentos e vinte e dois milésimos. Quinhentos e vinte e oito milésimos, na verdade. Do primeiro pro segundo colocado. Vejam só os pilotos que vão ali. Trocando de posições. Ainda nada definido na segunda posição. Sensacional a prova. E olha aqui. Motocicleta de número 32. Já entrando neste exato momento. É a Cris Trentin. Entrando neste exato momento. Será que teve problema? Será que vai abandonar? Vamos ver. Motocicleta na tela. Neste exato momento. Parece que agora. Eles conseguiram respirar ali. O segundo, o terceiro, o quarto. Quinto e o sexto colocados. Se bem que. Do terceiro pro quarto tá ali. Tão colados. Tão grudados. Nós vamos passar pra vocês. E a briga que se estendeu. Duas voltas em bandeira amarela. E o Igor Calura. Na primeira posição. Com a moto de número 25. Segundo, o Lucas Teodoro. Terceiro, o David Oliveira. O Michel Veludo. Com a quarta posição. E ainda. O Venhove é o quinto colocado. Vejam aí na repetição. Como passam perto um do outro. E aí é aquela coisa. E vão se arriscando. E o líder passa pra mais uma volta. Foi embora. Abrindo uma grande vantagem. Passou agora o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocados. Olha só a diferença subiu. Seis segundos, 341 milésimos de segundo. Restando três voltas. Vejam só. E chegou ali o Pedro. Com a moto de número 28. Pra incomodar também o vice-líder da prova. Falou, não, tem que acelerar. Porque eu tô chegando. E eu quero subir no pódio também. No lugar de número 2. Já que o líder foi embora. Vejam só no visual. O líder quase no final da reta oposta. E o pelotão de número 2 ainda fazendo o finalzinho do oeste do Siena. Sensacional a prova neste exato momento. Já vamos restando três voltas pro final, hein. Três voltas pro final. Tá acabando a corrida. Daqui a pouquinho o pódio. Na sequência nós teremos um super lançamento. E logo após a corrida da Ninja 250R. É o lançamento mundial daqui a pouquinho que a gente vai passar. E agora vamos conferindo porque a galera que acessa também www.superbike.com.br Pode conferir não só as imagens ao vivo, também como o sistema de cronometragem pra ficar ligadinho com a gente. Pra quem é o amante do motociclismo, amante da velocidade. E a diferença de seis segundos 341 milésimos pro Igor Calura, que é o líder. E o Pedro Sampaio, que é o segundo colocado na prova. Vejam agora. Estamos aqui com o pelotão de número 2. Neste exato momento quem puxa a fila na segunda posição. Moto de número 28. E os pilotos acelerando forte. É o Móbio Pirelli Superbike. E a temporada 2012 patrocínio Móbio. Sangue novo pra sua moto. Pirelli Potência não é nada sem controle. Ronda Asas da Liberdade. Diafrague Motopeças. E Motoschool. Passou o líder completando mais uma volta. Restando duas voltas pro final. Já tá acabando a CB300. Já já vem Copa Ninja 250. E o Igor tá andando sozinho. Tá administrando e a diferença já subiu, meu amigo. Restando duas voltas agora. Que nada, caiu um pouquinho. 5 segundos, 851. E a galera já viu ali que meio que tá acabando a corrida. E olha só, pega, retoma de novo. Vamos conferindo, portanto, as emoções do Móbio Pirelli Superbike. Olha lá a troca de posições e a Moto 17. Vejam só a Moto 41. Moto 28 segue na segunda posição da prova. Tá firme ali na segunda colocação. Vamos acompanhando as emoções, portanto, dos instantes finais. Restando duas voltas. Lá vem o líder pra abrir. Pra restar apenas uma volta pro final. O segundo colocado consegue ter uma pequena vantagem ali. Mas parece que quando chega no miolo da pista, os demais ali, os adversários dele vão conseguindo pressionar. E aí chega na parte de velocidade e ele consegue andar mais rápido. Olha só. Vejam agora. O Pedro Sampaio, que tá aí na tela, que é o segundo colocado com a motocicleta de número 28. São as emoções da Copa CB300R Honda. E realmente, olha lá. Chega ali na hora de despejar a potência do motor. Agora, o Pedrinho vai se dando bem. E quem tá aproveitando agora ali, meu amigo, tem que se defender a motocicleta de número 41. Olha só. Os pilotos vêm. Na reta de chegada. Vai passar aqui o líder. Já faz a passagem. A torcida Honda também já vai aplaudindo. Segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Vejam só. Quatro motocicletas brigando. Ai, ai, ai. Vão agora pra última volta neste exato momento. Última volta neste exato momento. Entra no S do Senna. Vejam só, quase se tocam. Tá aí o líder na tela. Moto 25 do Igor Calura. Absoluto Igor. As duas primeiras voltas dessa corrida foram de bandeira amarela. Mas o Igor já vinha abrindo. Aí teve a bandeira amarela. Juntou todo mundo. Quando relargou, o Igor foi embora de novo. Sensacional a corrida. Seis segundos e quarenta e seis milésimos é o tempo. Então, é a diferença dele pro vice-líder, o Lucas Theodoro. Nós vamos acompanhando os instantes finais. E a última volta. Última volta neste exato momento. E a galera vai conferindo no superbike.com.br. As emoções. Igor Calura. Vem pra ver se aprova. Moto de número. Ai, 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 ai. O Lucas Theodoro comprou o terreno. Eu não acredito. Vamos ver. É só confirmar o número. Não, parece que foi a moto dezesseis, amigo. O David Oliveira. Moto de número dezesseis. Acabou caindo. Estavam andando muito próximos ali. Vejam só. Olha aí na repetição. Fizeram a curva. Entrou ali o Lucas. Ele ultrapassou. Só que a traseira sobrou um pouquinho. Aí não teve jeito, amigo. O que que é isso? O David Oliveira acabou tomando rola. Complicou a vida dele ali. Complicou a vida dele. David Oliveira com a moto de número dezesseis. E agora? Nós vamos acompanhar. Lá vem o líder da prova. Na sua última volta. Para vencer e receber os aplausos de São Paulo. Igor Calura vence. Venceu com sobra. Mais vinte e cinco pontos para ele. E na segunda posição. Para passar por aqui. Olha só que corrida que tivemos da CB300, amigo. Sensacional a prova. Michel Veludo é o segundo com a moto quatro. Pedro Sampaio com a moto vinte e oito. Na terceira posição. Maurício Venhovem é o quarto colocado. Lucas Teodoro com a moto quarenta e um. Na quinta posição. São cinco primeiros. Esse tombo que a galera está conferindo. Foi logo no começo da corrida. Foi o tombo que causou atendimento. Procedimento de pista. E duas votos em bandeira amarela. Está aí na imagem. Para você do líder. Vejam só agora. O Michel Veludo. Está ali o Venhovem. O Pedro Sampaio. Os quatro. Na verdade chegaram a ser seis motocicletas. Disputando pela segunda posição, meu amigo. Não é brincadeira, não. Seis motocicletas disputando pela primeira posição. Vejam só na repetição aqui do vídeo. Prova sensacional. Final da Copa CB300. Está aí. O Igor Calura. Neste exato momento. Ele que vai na repetição. Vencendo a prova. E somando mais vinte e cinco pontos. Pintando, portanto, a bandeira quadriculada na Copa CB300. E aí os pilotos vão completando a prova. E a festa do Moto Velocidade. E a galera de São Paulo que vai cada vez mais abraçando o Móbio Pirelli Superbike. Para fechar com chave de ouro essa primeira largada. Os motocicletas vão ser colocadas aqui. E daqui a pouquinho, a galera que está... Olha a outra arquibancada. Já está lotando também. Arquibancada Honda. Arquibancada também dos nossos convidados. E a outra arquibancada lá em cima também lotando daqui a pouquinho. Força e ação. Vocês não podem perder. Vamos agora com os cinco primeiros colocados. E a festa do pódio. A premiação dos pilotos. Sensacional. Os pilotos já vão alinhando aqui. E aí Olha aí. E o vencedor com a moto de número 25 aparecendo no vídeo e comemorando. Dá-lhe Igor. Parabéns garoto. Caramba que pega. Essa rapaziada acelerou forte. Essa galera acelerou forte. Vamos dar sequência com o pódio. A festa de premiação dos pilotos. Os cinco melhores classificados. E eu quero saber se a galera na arquibancada está animada. Porque daqui a pouquinho vem a equipe Força e Ação. Cadê o grito de São Paulo aí? Daqui a pouquinho a equipe Força e Ação. Manobras radicais com motos. A galera não pode perder. Já já. A equipe oficial da Honda. Da Móbil e da Pirelli. Aqui no Móbil Pirelli Superbike. Olha agora. Alinhando as motocicletas. Com a moto 25 no lugar mais alto do pódio. Os pilotos já vão preparando. Vamos colocar aqui as cinco primeiras motocicletas. E nós vamos portanto para o pódio. E a premiação com os pilotos. Da Copa CB300R. Vamos lá então rapaziada. Os pilotos. Da CB300 e CB300 Light. Por gentileza. Muito bem. Vamos primeiro com a categoria. Categoria Light. Nós vamos fazer a premiação portanto. Para começar. Vamos lá então. Motocicleta. De número 168. Na quinta posição. Para receber os aplausos de vocês. Alã. Vem ou vem. Cadê Alã? Está correndo lá embaixo. Assim ele vem. Vamos lá Alã. Cadê o Alã? Vai para o pódio Alã. Vai para o pódio Alã. Vamos chamar já. Quarto colocado. Motocicleta de número 2. Johnny da Silva. Vai para o pódio de número 4. Boné da Pirelli nele. Potência não é nada sem controle. Muito bem. Na terceira posição. Motocicleta de número 131. Alexandre Nogueira. Vamos lá Alexandre. E o vice-campeão dessa etapa. Motocicleta de número 95. Murilo Grandino. Parabéns Murilo. Chegou Alã aqui agora. Aí garoto. E o grande vencedor. Para receber calorosamente os aplausos da galera de São Paulo. Moto de número 17. Maurício. Venhove. Vamos Maurício. Muito bem. O Alan Venhove na quinta posição com a moto 168. O Johnny Silva com a moto de número 2 é o quarto. Alexandre Nogueira com a moto 131 é o terceiro. Murilo Grandino é o segundo. E o Maurício Venhove com a moto 17 é o vencedor. Levantando os troféus para a foto oficial. O que vão agora é o seguinte. Agora vem o troféu. Está ali a modelo da Pirelli. Vai entregar o troféu. O quinto colocado. Os aplausos da galera. Alan Venhove. Recebendo agora o troféu de quinto colocado. E agora modelo móvel Supermoto MX entrega para Johnny da Silva. É o quarto colocado. Muito bem. Terceiro colocado para receber das mãos da modelo Pirelli. Potência. Não é nada sem controle. Alexandre Nogueira. Terceira posição. E agora para receber o troféu das mãos da modelo móvel. Segunda posição. Murilo Grandino. E no lugar mais alto do pódium. Para comemorar sem vergonha. Maurício Venhove. E o pódium. Os cinco primeiros colocados da etapa. Muito bem. Agora a festa. Agora é a hora do champanhe. E a categoria light. E a galera fazendo a foto oficial. E a galera fazendo a foto oficial. Vocês merecem. São os feras. Vamos agora. Agradecendo aos pilotos da light. Vamos agora. Para a categoria CB300R Pro. Chamar os cinco primeiros. Depois a gente faz a entrega. Na quinta posição. O moto 404. É o Josué Bochecha. Quantos anos Josué? 48 anos. O rapaz está acelerando com a criançada aí. Bicho. Quarta posição. Lucas Teodoro. Moto de número 41. Terceiro. É o Pedro Sampaio. Com a moto de número 28. Segundo. Moto de número 4. Michel Veludo. E o grande vencedor. Vai para o pódio com a moto 25. Igor Calura. E agora nós vamos para a entrega do troféu. Modelo Móbil. Supermoto MX. Entrega para o quinto colocado. Josué. Bochecha. Bochecha. Parabéns Josué. Sensacional garoto. Modelo Pirelli. Faz a entrega agora para o quarto colocado. Moto 41. Lucas Teodoro. Lucas Teodoro. Terceira posição. Nas mãos da modelo Móbil. Recebe o moto 28 do Pedro. Pedro Sampaio. Sensacional. Valeu Pedro. E o segundo colocado. Belíssima corrida. E recebe os aplausos. Michel Veludo. E no lugar mais alto do pódio. Para receber os aplausos da galera de São Paulo. E também do público da arquibancada. Moto 25. Igor. 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 Calura. Os cinco primeiros colocados. Da categoria CB300R Honda. A foto oficial. Muito bem. Foto oficial. Aí garotos. Beleza. E agora é a festa de champanhe. E a festa do champanhe. As emoções. Do Móbil. Pirelli Superbike. E aí